Um caso bastante curioso. No distrito de Humildes, em Feira de Santana, vamos conhecer um homem que possui uma grande coleção de cachaça, mas que nunca provou um gole da bebida. Ele trabalha como motorista e diz que as garrafas guardam lembranças dos lugares por onde passou. Quase 200 garrafas das mais variadas origens. Tem de Luizal e Santa Catarina, tem de Fortaleza, tem da Paraíba, tem de Salinas, é o que mais tem, e tem do Rio Grande do Norte. E dos mais variados sabores. Tem a limão, guaraná, maçã, banana, canela. Há oito anos, o carreteiro Roque coleciona cachaças. Ele conhece quase o Brasil inteiro e viaja por semana. Uma média de 3 mil quilômetros, encontrou na bebida uma forma de lembrar de cada canto que já passou. O lugar que a gente passa, tem uma pinga boa de trás. O interessante é que o colecionador Roque não é um apreciador da bebida. Ele diz que não bebe nada. É isso mesmo, seu Roque? Nunca experimentou nenhuma dose? Eu tentei beber, não consegui não. Aí eu deixei, né? Aí eu guardo só. Já que a cachaça aqui é só para olhar, ele faz isso sempre. É apaixonado por cada garrafa e transferiu o mesmo gosto para a filha Edileuza, que é quem cuida da coleção. Cadastro no computador, todos os nomes, quando chega uma cachaça nova, vou e adiciono no computador para ficar tudo completo. Tem que falar da limpeza? Tem que falar da limpeza. O espaço para colocar tantas garrafas está começando a ficar pequeno e descobrimos que dentro deste armário, seu Roque guarda as cachaças proibidas para a menor de idade olhar. A Manta Sogra é uma delas e deixa pra lá. Só vindo aqui para conhecer. A Manta Sogra é uma delas